Ai, ainda bem que essa aula chata acabou, eu não aguentava mais. Agora eu vou brincar com meus amigos no intervalo. O que será que eles vão querer brincar hoje? Pega, pega, esconde, esconde, o que será? Eu não sei. Eu acho que o Ezend vai querer brincar de esconde, esconde, e eu vou ter que ser o pegador de novo. Ah, meu, mas é melhor que ficar na aula, né? É, vamos brincar então, vai. Cadê todo mundo? A quadra tá vazia, o balanço tá vazio. Será que ninguém vai brincar comigo hoje? Ah, eu vou balançar sozinho. Eu vou esperar eles chegarem, e daí eu brinco com eles, mas eu não sei qual que é a brincadeira de hoje. Eu queria brincar é de pega, pega hoje. Mas eu vou esperar o resenho de a galera chegar. Tchau. 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 Tchau, tchau.